Oxi, a lua tá quadrada? Ah, Minecraft, né? Ah, o jogo é quadrado. A lua é o Bob Spawn, gente. Tá. A gente fica aqui dentro? Faz o que aqui? Bora ficar rezando pra não vir zumbi aqui. Então é só ficar paradinho. Vou cair da tocha aqui pra nós. Ok. A gente fica parado aqui mesmo, não precisa fazer nada. Tem que esperar ficar de dia. E quando fica de dia? Tem zumbi lá embaixo! Dá pra não cair. Tem uma UV! Não, é uma galinha. Olha o esqueleto lá em cima. Aonde? Olha na nossa base! Sai daí, vagabundo! Vai! Toma cuidado aqui, taca flecha, hein? Oxi, eu não tenho flecha pra tacar nele? Preciso de arco. Você tá fazendo. Dá pra pegar aqui, você tem machado? Põe mal! Pegar o quê? Pegar aqui, madeira. Peguei. É o tronco da árvore isso aqui, né? É. Melhor não afundar não, depois não dá pra voltar. Pera aí. Ah, dá pra fazer uma escadinha assim. Uma escada? Então tá bom. Confiar na sua escada. Não dá nada. Meu Deus, a gente tá fazendo... O que você fez? Melhor não mexer aqui, não. A gente vai conhecer a crosta da terra. É assim que fala? E quando vem o sol? Então, né? Ah, quando a lua estiver lá do outro lado. Vai, lua! Celera aí! Celera o processo! Vou tirar essas pedras aqui pra fazer umas ferramentas pra nós. Beleza. Peguei a pedra dele. Ladrão. Você ouviu? Tá. Fazer uma espada. Ó, pega essa espada aqui, ó. Não bate, hein? Cadê? Cadê? Largue no chão. Joguei lá embaixo pra você. E eu faço o quê? Você vai ser o defensor aqui do lugar. Beleza. Cuidado! Não, não, não. Como é que eu não sou o defensor? Não, mas fica aqui. Você não vai morrer. Oxi. É só de urgência mesmo. Tem zumbi aranha! Credo, aranha. Fica aqui. Ó, me joga a madeira. Cadê a madeira? Você tem no seu inventário aí, eu acho. Cadê? Lã. Mas eu tenho... Eu tenho tora de carvalho. Eu tenho duas. Serve, serve, serve. Tá. Eu vou fazer picareta pra você. Quase caí! Meu Deus. Como é que eu subo? Peraí. Não cai não. Vai, bichinho! Quebrei pra você. Vai, mano! Aranha tá aqui, ó! Eu... Vem cá, bicho feio! Pula não. Meu Deus, volta. Mas ela tava atacando a gente. Caramba, você matou. Matei, ela é feia. Agora eu vou subir. Dei espada pra pessoa certa. E agora como é que eu subo? Eu não consigo subir, eu tenho deficiência. Pula! Foi. Tô vendo. Olha o bacon andando ali, ó. Você tem comida aí? Comida? É. Não sei. Aquilo é o quê? Batata? Eu acho que eu tenho batata. É o zumbi aqui. Eu, 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 eu! Tá, bicho feio. Aqui é o maruco. Morreu de novo. Ele soltou um... Um creepy! Meu Deus. Você tá de vida aí. Ele estourou. Mas ele espanou um monte de coisa aqui no chão. Volta, o zumbi vai vir. Nossa, mas ele tava aqui em cima. É porque ele fica vendo onde a gente tá, não? A gente precisa destruir aqui, ó. Pra eles não conseguirem passar. Ah, você não consegue ver, bicho feio. Vem. Vem que eu quero ver, vem. Vem cá, vem. Morreu. Vai, Lua. Faz seu trabalho direito. Não, não faz, não. Já pensou se o jogo fosse o horário da vida real? Tem que esperar horas pra... Pra Lua ficar. Por que eu levei dano? Não é pra você querer. Ai, ai, zumbi. Eu vou morrer. Aonde que você tá? Por que que você foi tão longe? Eu sou o defensor. Vem, vem. Mata aquele zumbi. Aonde que tu tá? Cadê ele? Cadê ele? Vem, zumbi. Faz seu trabalho aí. Eu cuido da vigilância. Vem, zumbi. Meu Deus. Ele tá aqui atrás. Eu pego, eu pego todos. Eu pego todos. Pode deixar. Vem, você também, porco. Vai fazendo seu trabalho que eu te defendo. Eu tô olhando em volta. Eu sou o segurança. Pode ficar à vontade, que eu sou o segurança. Não vou deixar ninguém encostar em você. Tem alguma... Eu morri? Meu Deus, eu morri. Eu te matei. Mano, eu sou um assassino, velho. E você vive aonde? Meu Deus, eu tô muito longe. Me perdoa. Desculpa. Gente, eu virei um assassino. Tá me jogando flecha. Eu vou matar todo mundo, porque eu sou vida doida. Vem calma, me dá flecha. Ai, ele vai me matar. Ai, eu vou morrer. Morre, não. Eu vou voltar lá pro nosso canto. Eu posso comer carne de porco cru? Peraí que eu te alcanço. Desculpa, viu, por ter te matado. Não foi de propósito. Imperdoável. Eu vou querer uma picareta de diamante. A lua já tá indo... Tchau, lua! A lua já tá indo embora. Como é que eu aumento meus coraçãozinhos? Então, se tem que comer, a sua fome tem que ficar no máximo. Que aí eu vou recuperando a família. Nossa, eu tô ouvindo barulho de flecha, mas ele tá errando. Tá errando nada, ó. A flecha veio quase na minha cara. Moço, me deixa. Ele me matou! E eu voltei lá pro começo. Como é que eu faço pra chegar? Assassino! Acho que o mundo cobrou, né? O mundo cobrou. É isso. Mas foi acidente da primeira vez. Tem o bicho pegando fogo e me atacando mesmo assim. Morre feliz! Oxe! Tem umas galinhas aqui, ó. Que tem a perna que nem eu. Vai, 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 vai. Vem, galinha! Vem cá! Vem, galinha! Foge de mim, não. Oxe! Doida é? Então, será que não é... Então, sempre quando a gente morrer, a gente vai voltar pra cá? É, porque a gente não tem cama. Ai, quando a gente tiver cama... Mas quando a gente tiver cama, a gente vai conseguir. É, a gente salva o spawn. Ai, cachorro! Por isso que a gente precisa de ovelha. Ah, e tinha ovelha lá. Eu vou procurar ovelha. Caça a ovelha. Não tem ovelha na neve, né? Não tem. Nossa, a neve é horrível. É, eu brinquei demais. Acabei morrendo e te matei. Mas foi acidente. Eu acho que eu achei a nossa casa. Nossa, eu achei um monte de cenoura. Pode roubar? Pega aí, pega aí, pega aí. É uma casa! Ah, é uma vila. Você achou? Nossa, é perfeito. Ó, eu achei uma casinha e tem um moço. Oi, moço. Como é que eu falo com o moço? Não bate nele, não. Por quê? Porque veio um bichão te bater. Ah, achei que dava pra roubar ele e a casa dele. É, você já fez a coisa mais importante, achar uma vila. É bem difícil. A gente pode usar a casa dele? Pode. Pronto, temos... Ah, não. O bioma daqui é ruim. Ele deixa a gente entrar? Deixa de novo. Mas serve pra gente roubar os bagulhinhos deles. A gente mata ele ou a gente vai roubar e vai ficar olhando? Ele fica olhando. Ele deixa? Deixa, ele é bonzinho. Vida que segue. Vou pegar tudo. Vem cá, picarita. Pode bater nele. Beleza. Vá, vou começar roubando o seu plantio que você demorou anos pra construir. Mas a vida é assim. Sobrevivência dos mais fortes. Pode pegar tudo mesmo, né? Pega tudo aí. Mas ele tá olhando e ele pôs um chapéu. A cama, a cama é importante. Ah, eu tô com dó. Ele tá cuidando das coisas dele e eu tô roubando? Ah, a vida é assim mesmo, né, gente? A gente vai lá pra mim. A vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo. A gente vive assim mesmo. A vida é... Infelizmente, moço, não tem o que fazer, não. É sobrevivência aqui. Ovelha! Venha! Vem, ovelha! A gente precisa do seu pelo. Para! São minhas cenouras. Ele tá roubando as minhas cenouras. Vou pegar primeiro as cenouras, que agora que manda aqui sou eu. Pago imposto! Mata a cenoura. Mata dando dó do moço. O moço cuidou tão bem das coisas que eu tô aqui roubando. Nossa, eu não lembro como que pega o gato, velho. Dá pra pegar também, eu acho. Pra ser pet? É, ele serve pra espantar o Creeper. Um gato espantar o Creeper? Aham. E o cachorro espanta o Esqueleto. Nossa, a picareta demora pra destruir as coisas, né? Você tem que pegar com a mão, pô. O que? Os bagulho. Não, tipo, destruir. A gente destrói com a mão mesmo? Depende do que, né? Tipo, eu quero o chão. Tem que destruir, né? O chão depende. Ou a terra você tem que fazer com a parra. Ou a picareta é pedra. E machado é madeira. Beleza. Então, por isso que tá demorando. O mofo tá reclamando, tadinho. Isso que você tá quebrando, que é o... Os bagulhozinhos de madeira, tem que quebrar com... Com o machado, entendeu? Com o machado? Ah, madeira, machado. Terra, pá. Terra, pá. Pedra, picareta. Pedra, picareta. Tá, então tô fazendo tudo errado aqui, ó. Peraí, como é que eu abri o chat? Socorro. Como é que eu abro o meu... É, acontece. Tá. Mas eu não tenho pá. Então, tem que fazer. Ó, ele tá entrando na frente só pra eu bater nele. Sai daqui, bicho feio. Nossa, ele tem um narigão, né? Agora que eu reparei. Sai daqui. Parece o Lula Molusco. Parece. Ele tá reclamando que nem o Lula Molusco. A gente destrói a casa dele pro completo? Eu pego o essencial. Deixa ele com pouco. A casa pode deixar. Mas a cama eu posso pegar. A cama tem que pegar. O baú. O baú também. Ele tem coisa dentro do baú. A gente pode furtar? Furtar. Só não pode bater nele. Que acho que tem um bichão grandão aí. Semente de abóbora. Essa babá é grande. Pão. A semente é bom. Eu quero o seu pão. Vou roubar o seu baú. Sinto muito, moço. Mas o Butch que mandou. Qualquer coisa, quando ele vem, você ataca ele. Ataca ele. Vou pegar os espelhos. Ele manda um bichão te atacar. Não dá pra pegar espelho? Eles quebram? Espelho? Não. Espelho não dá. Tem que fazer espelho. Eu só destruí. Peguei as tochas. Você vai viver no escuro, no frio. Porque não tem mais janela. E vai dormir no chão porque não tem cama. Acho que eu vou pegar sua porta também, moço. Deixa eu pegar sua porta? Você pode me dar licença pra eu pegar sua porta? Enquanto você olha.